Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Dark Souls 2 e agora e agora pra minha felicidade totalmente em português né Biofá? É isso aí o novo patch que saiu agora junto com a versão do PC ele legendou todo o jogo em português nossa senhora, facilitou muito todos os itens, tudo contou a história do jogo toda a legenda do jogo está em português e ficou muito bom assim a ideia, por exemplo você vai pegar qualquer item aqui uma arma tá vendo? ela tem toda a história da arma em português os efeitos dela qualquer arma, qualquer roupa qualquer item que seja entendeu? Ela vai te explicar você vai ter a explicação legal pra você ficar mais dentro da história do jogo né resumindo né pessoal se antes a gente demorava pra jogar Dark Souls porque queria experimentar o jogo cada pedacinho dele agora vai demorar mais ainda porque agora com a legenda em português é muito mais gostoso e vai ser muito mais proveitoso o jogo mas conta pro pessoal o que a gente vai ensinar pra eles hoje qual que é a dica de hoje? tem um item que eu demorei pra achar o lugar demorei pra pegar ele que é que em Los Bastidos não é nada demais mas é um item que fica no alto logo em cima do Macduff né e que eu pelo que eu percebi muita gente não tava conseguindo descobrir como pegar esse item né o Macduff é o ferreiro é o ferreiro em Los Bastidos tá o ferreiro em Los Bastidos é Los Bastidos que no caso agora deixa eu ver se tornou a Bastida perdida né é lógico mas enfim ele fica fica bem aqui nessa fogueira essa fogueira que onde tá esses doentes aqui tá esses que esses caras em suicídio aqui que explodem mais um tá deixa eu matar eles aqui esses inimigos pessoal eles são chatos é com um tapa ele morre só que se ele explode ele pega seu life quase que inteiro terrível é eles ficam bem aqui onde tá o Strayed né que é o cara que faz é usa as almas lá do ai do céu tinha um lá atrás cara eu tinha visto é onde fica o Strayed aqui que faz as armas dos chefes né com a alma dos chefes tá ele faz feitiços com as armas dos chefes com as almas dos chefes né armas e escudos né ele faz alguns feitiços interessantes inclusive tá mas enfim é você vai vir nessa bonfire você vai descer por aqui aqui vai ter você mata aqueles caras né aqui vai ter mais dois tá aqui vai ter uma porrada desses carinhas aí eles são muito chatos cara eu no caso ai caramba mas eles são simples tá vendo pra matar eles não são tão absurdos assim é que é foda você ficar de frente com eles entendeu que as vezes você vai acertar os caras eles pulam você joga no seu pé explode não dá tempo de você fugir de nada tem gente que tem uma pode ser que consiga fácil desviar eu já pego esses caras aqui nessa área aqui você é o inimigo mais difícil é os mais chatos que tem os inimigos de fase assim é chato ele não é difícil de matar ele é chato você não tá no lugar que tem um monte disso aqui você tá ferrado você vai vir nessa área do lado desse elevador aqui aqui vai ter um caminho escondido né você vai eu não lembro se essa porta aqui tá escondida também ou se aqui tá aberto mas enfim acho que não acho que aqui tá escondido tá vai ter uma parede ilusória aqui uma passagem secreta né e você vai clicar e vai abrir aí vai vir esse corredor esse corredor ele não vai ter saída mas vai ter essa parede aqui com a passagem secreta tá aqui você vai conseguir entrar nessa área não é tão difícil de achar esse ponto tá aqui normalmente você acaba achando fácil você vai vir aqui em frente vai ter esse item aqui correto vocês vão pegar aqui esse item tá e aqui você vai voltar naquele corredor perto daquela bem próximo daquela tela dessa linha que eu acabei de sair ó ficou um pra trás tá vendo tem um idiota ali ó eu matei um que tava agachado dentro da portinha né então aquela portinha era essa aqui ele tava sentado aqui nessa escada aí ficou aquele lá aqui só que aqui você vai voltar tá você vai vir até essa sacadinha aqui onde vai ter aquele corpo vai ter um item lá também tá aqui você vai correr vai pular e vai pegar esse item e aí lá na frente lá ó indo lá virando lá a direita lá na frente é onde tá o McDuff bem lá na frente tá porque aqui nessa área é a área que a gente passa por dentro ó tá vendo ó lá a portinha lá aqui é onde tá aquele cara sentado aquele não é aqui né é aqui mesmo ali ó onde tá aquelas manchas de sangue lá é onde tá aquele guerreiro de capa branca lá de age tem uns itens de age na armadura de age tá ele tá sentado ali toda a fase se une né e aqui embaixo é o caminho que vai pra McDuff você vai andar em cima desse trilhozinho aqui ó com cuidado pra não cair pessoal tá você vai vir aqui nesse caminhozinho aqui nem lembro que item que é que tá lá vamos ver aqui eu até esqueci já é você vai bem devagarzinho aqui pra não cair porque essa câmera do Dark Souls ela 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 zoosia às vezes ó lá aqui é o McDuff aqui embaixo achar o carro com o barril lá tá vendo e o item ali na frente tá é uma alma de guerreiro e um escudo de asa dourada que é o ah eu não vou lembrar que escudo que é esse deixa eu ver aqui vamos ver qual que é equipamento escudo porque como tá em português agora eu não lembro é esse aqui ó que é um escudo que tem alta defesa e magia tá bonito né ele não tem muita defesa em defesa física mas em magia ele tem bem alta então ele é interessante pra fases que tem magos né que você esse inimigo que usa coisa mágica né é um bom escudo principalmente quando você começa o jogo ele é apesar de ser um item assim que é mais pra pegar pra não ficar nada na fase né porque é bom esse escudo é melhor assim pra primeira gameplay que você faz mas agora você já tem escudos melhores é isso aí mas enfim é um item que muita gente não consegue não consegue pegar acaba não pegando por isso é meio difícil difícil localização tá bom é isso aí então pessoal espero que vocês tenham gostado da dica dessa dica desse item que tá bem no alto em Lost Bastille que agora ficou como a Bastille é perdida a Bastille é perdida é isso aí a gente se encontra então no próximo vídeo só me lembrando ó tá vendo o item tá aqui e o Macduff tá aqui sim tá só pra finalizar bem fácil ok então espero que vocês tenham gostado viu pessoal avaliem o vídeo comenta aí nos comentários se vocês tem mais dúvidas e querem fazer perguntas a gente tá aqui pra isso pra ajudar vocês e é isso aí fala tchau pessoal viu Fá tchau pessoal tchau gente tchau 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 Obrigado.